Faleceu em Guaranésia, Dr. Silvio Gonçalves Ribeiro Dias, ilustre médico, ex-prefeito e vereador de Guaranésia, cujas contribuições ficarão eternamente gravadas na memória de todos. Dr. Silvio será lembrado pelo cuidado com que tratava seus pacientes, sempre com um olhar atento e solidário às necessidades de cada um. Dr. Silvio foi uma pessoa de grande coração, generoso e sempre disposto a ajudar aqueles ao seu redor. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele, mas sua memória permanecerá viva nos corações dos guaranesianos. O velório aconteceu na manhã desta quinta-feira, às 10 horas, no Centro Cultural de Guaranésia. A TV Sul se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor, expressando suas mais sinceras condolências.